Fala galera do Tudo Gostoso! O estúdio hoje está com cheirinho de Natal. A receita de hoje, além de gostosa, é super prática para você fazer no dia 24. Estou preparando um frango que fica muito macio, suculento, fácil de fazer, fica pronto em duas horinhas e vai deixar todo mundo babando na ceia de Natal. Vem comigo! O primeiro passo é garantir que ele esteja descongelado, então é bom tirar do congelador e deixar na geladeira de um dia para o outro. Eu estou usando o Natalis, que é um frango especial que já vem temperado, pronto para assar, vai te poupar um trabalhão e é um clássico na ceia de Natal. Porque fala aí, Natal que é Natal, não pode faltar o tio do pavê, a polêmica do arroz com passas, a família reunida e um belo frango como esse no centro da mesa. Eu vou abrir a embalagem para retirar os miúdos que vêm dentro e já fica aí a dica para fazer aquela farofinha de acompanhamento. Como eu falei, ele já vem pronto para assar, então não precisa lavar nem temperar. Eu só vou adicionar suco de laranja por cima para fazer aquele molhinho depois e dar um toque especial. Agora eu vou amarrar as costas com um barbante. Esse é clássico, né? E vai garantir que ele fique naquele formato lindão na hora que estiver assado. Aí é só cobrir e assar por duas horinhas. Nas primeiras 1h20, eu vou deixar ele coberto com papel alumínio para ele assar bem. Depois é só tirar o papel e assar por mais uns 40 minutos até ele dourar. E olha só que rápido, galera! Olha a cor desse frango! Mas não se engana pela facilidade, não. Isso é porque o frango Natales já vem temperado, pronto para assar, te poupa aquele trabalhão, é macio, fica delicioso. Mas antes de finalizar, eu vou preparar um molho para acompanhar o nosso frango. Em uma panela, eu vou escorrer o caldo que ficou no tabuleiro, adicionar mais suco de laranja, shoyu e mel. E quando chegar nessa consistência, é só a gente adicionar o suco de limão fresco. E assim fica perfeito. E tá feito, galera! Nosso frango Natales está mais do que pronto para ser servido com o nosso molhinho especial. Aqui eu preparei um arroz com passas clássico e uma farofinha que não pode faltar. Mas você pode servir com o acompanhamento que você quiser. Afinal de contas, ele vai vir com tudo. Olha só que delícia, gente! Deu água na boca, não deu? Eu tenho certeza que essa receita vai ser um sucesso no seu Natal. Curtiu? Já deixa aquele joinha e comenta aqui embaixo com quais acompanhamentos você vai comer o Natales esse ano. Agora me dá licença que eu vou cair pra dentro desse prato. Tchau!